Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo E eu sou um rio, agora eu vou, por mais que eu quero, perder tudo o dinheiro, não vai sentir o coração, eu tenho certeza que eu não sei abraçar parceiro, não consigo ver isso, a carça, eu já soube de ver, por mais que eu vou, agora eu sou um rio, não vai ter 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 um rio. E eu sou um rio, não vai ter 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 um rio Um lado Ma explicou Um irmão Na11 Um lado Maarten você me convidou Um roupa Na11 Um com Dior Amar de você me convidou Um próximo a candy você me convidou Eu sou lá e você só me mudou